Vamos falar dele que tá trocando pneu por aí, né? Ah, mas essa é boa, viu? Essa é boa. É uma trollagem. Trollar é um safadão? Não, trollaram. Deixa eu contar a história. Explica essa história. É um influenciador digital que resolveu pregar uma peça nos passageiros de um voo, gente. Ele disse que o safadão estava a bordo. É, mas ele não estava. Isso, o nome dele é Lucas Monteiro. Ele é um influenciador digital conhecido por pregar peças, por trollar. É, e olha, nessa ele elaborou bem a brincadeira, viu? Em um voo, ele escondeu uma caixa de som na bagagem de mão, colocou equipamento no compartimento de bagagens e pelo celular ele disparou o áudio que ele já tinha gravado. E na mensagem, ele finge ser o capitão da aeronave que faz uma saudação ao cantor Wesley Safadão, como se ele estivesse no voo, né? Tudo era mentira, claro, mas deixou os passageiros bem confusos. Bora ver. E eu, que esconde uma caixa de som na minha mochila e trolei todos os passageiros de um voo kkkkk. Guardei a mochila no bagageiro e depois que o avião decolou, dei play nesse áudio. Atenção, senhores passageiros. Gostaria de pedir um minuto da atenção de vocês para informar que hoje temos uma presença ilustre a bordo dessa aeronave. Um dos maiores sucessos da música brasileira, o cantor Wesley Safadão. O cantor, uma salva de palmas. E aí, quando decolou, sabe que você estava esperando para autorizar para pegar a má, aquele silêncio ainda. Ele soltou o áudio. O pessoal ficou super curioso. Será que o Safadão está aqui no voo, né? Meu Deus, já pensou? Já pensou o Safadão? Já encontrou algum famoso no voo? Já. Sério? Já vi famosos no voo, já. Lembro que encontrei o Bochecha, uma vez, um avô, um time, acho que era um time do Cruzeiro. Você ficou assim, tímido, ou você foi lá, tia Tânia? Não, eu sou, sou tímido. Eu também não vou, não. Se eu encontro Sabrina Albert no voo... Mas se eu encontrar o Gustavão... Eu tô achando o que teve, foi pouco, sempre. Ei, gritou o Bochecha. O Gustavo Lima está sério. Você acha que vai pegar o voo? O quê? Ele tem jatinho. Jatinho, jatinho, jatinho.